Música Olá, sejam bem-vindos ao Resumo da Rodada. Neste domingo, a TV Alerj transmitiu a partida entre Uni Souza e Belfor Roxo, válida pela 12ª Rodada da Série C do Campeonato Carioca. O jogo que aconteceu no emblemático estádio de Moça Bonita, em Bangu, zona oeste do Rio, terminou com a vitória do Belfor Roxo por 4 a 1. O time da Baixada Fluminense agora se isolou na liderança do campeonato com 30 pontos. Os destaques da partida ficaram por conta, é claro, da dupla de atacantes, que é a sensação desse cariocão. Hudson e Allan voltaram a marcar e são os artilheiros da competição, com 10 e 8 gols. O meia Wellington anotou o gol de honra do Uni Souza, que após a derrota, ocupa a 7ª colocação na tabela. Os gols desse jogaço você confere agora. No ensolarado estádio de Moça Bonita, o Belfor Roxo abriu o placar aos 31 minutos. Após cobrança de escanteio, Iná subiu mais que a zaga adversária e fez Belfor Roxo 1 a 0. Gol do Belfor Roxo! E Nade Cabeça abre o placar! Em disputa de bola na linha de fundo, o zagueiro Chucky perdeu o tempo de bola e acabou cometendo o pênalti em Marcos Felipe. O camisa 11, Allan, bateu com categoria e ampliou o placar para o time da baixada, fazendo seu oitavo gol na competição. O time do Uni Souza parecia perdido em campo. E numa bobeada da zaga, o camisa 10 Marcos Felipe entrou na área fazendo fila para marcar 3 a 0 no placar, ainda no primeiro tempo. Gol do Belfor Roxo! Na volta do intervalo, o Uni Souza voltou com modificações, que não foram suficientes para demonstrar reação. Num contra-ataque veloz, o artilheiro do campeonato, Woodson, marcou um golaço de cavadinha por cima do goleiro para fazer 4 a 0 e se isolar na artilharia do campeonato com 10 gols. De cavadinha, tirou onda! Gol do Belfor Roxo! Woodson! O gol de honra do Uni Souza foi marcado pelo camisa 8, Wellington. Após bela jogada de Ana Nias, a bola sobrou para ele mandar para o fundo das redes e dar números finais à partida. Belfor Roxo 4, Uni Souza 1. Outros cinco jogos fecharam a 12ª rodada. O Santa Cruz venceu Bela Vista por 3 a 0. O CAQ Brasil foi derrotado pelo Império Serrano por 2 a 1 no estádio Joaquim Flores. No Marrentão, Juventus perdeu para a União Central por 2 a 1. Em confronto direto pelo G4, Padoano e Independente ficaram no 0 a 0. Búzios e Atlético Carioca ainda se enfrentam na segunda-feira. Com esses resultados de momento, a tabela de classificação ficou assim. O Belfor Roxo é o líder da competição com 30 pontos. Seguido de perto por Padoano e Império Serrano com 28. O Independente fecha o G4 com 26 pontos. Búzios com um jogo a menos é o quinto colocado com 24. Barcelona ocupa a 6ª posição com 21 pontos. Seguido por Uni Souza com 20 e Juventus com 19. O CAQ Brasil e União Central têm 16 pontos cada. Atlético Carioca é o 11º com 13 pontos. Itaboraí Profute com 12, Santa Cruz com 11 e Bela Vista com apenas 7 pontos fecham a classificação. A 13ª rodada acontece no próximo domingo, dia 1º de agosto. E claro, você acompanha tudo aqui na tela da TV Alerj. A partir das 15h para as 3h da tarde. Nosso time entra em campo no pré-jogo com nossos comentaristas, convidados e repórteres trazendo toda a informação e emoção para que você não perca nenhum detalhe do campeonato mais raiz do futebol carioca. A gente se encontra no campo. Até lá!